As prisões aconteceram no estado de Alagoas, lá em Maceió. O trio criminoso é suspeito exatamente de tentar aplicar golpes em uma agência bancária lá no estado alagoano. A polícia civil lá do estado, chamada Tigre, que faz parte aí do grupo da Divisão Especial de Investigação e Capturas, a polícia localizou esses três criminosos que saíram aqui da cidade de Fortaleza, arquitetaram tudo e foram até ao Maceió para praticar a ação delituosa. De acordo com informações repassadas pela polícia civil, o trio falsificava documentos de identificação, comprovantes de residência, comprovantes de renda para tomar empréstimos a ficarem abertos junto aos bancos lá do estado. Com isso, tanto as instituições financeiras quanto as pessoas que tinham os nomes usados eram as vítimas. A polícia ainda informou que no momento aí em que abordou o trio criminoso, eles ainda tentaram subornar as autoridades policiais. Aí, é claro, se deram mal, porque além de responder, eles vão responder por alguns crimes, também vai entrar na ficha criminal corrupção ativa por tentar subornar autoridades policiais. Os presos, eu repito, eles são aqui da cidade de Fortaleza, foram até Alagoas apenas para cometer o delito. Todos vão ficar à disposição do Poder Judiciário Alagoano. Eu volto ao estúdio.